Bem pessoal, a dica que eu tenho para deixar para vocês, é um pouco, toca num assunto um pouco delicado, um pouco difícil, mas eu posso falar desse assunto porque eu consegui vencer, então eu sei que você vai conseguir vencer também. Eu quero falar sobre inveja e ciúmes. Muitas vezes quando nós cantamos num grupo musical, assim, ou a gente se relaciona num grupo de artistas, é natural, é do homem natural ser inclinado a sentirmos inveja e ciúmes, ou seja, uma tristeza, uma insatisfação com o dom, o talento do outro, sendo mais proeminente que o nosso. Eu quero te dizer que Deus tem vitória para você. Sabe uma boa maneira da gente vencer a inveja e os ciúmes? Primeiro, é descobrir quem você é em Cristo. Qual é o seu papel? O que ele espera de você? Qual é a sua habilidade, o seu dom, a sua identidade? E se fortalecer nisso, sabendo que cada um de nós faz parte do todo. Para que a engrenagem funcione num relógio, todas as pecinhas têm que cumprir o seu papel para que o relógio funcione. Não é diferente num grupo de artes ou de louvor e adoração. Cada um tem um papel. Descubra o seu e cumpra com excelência. E a outra face, ore por aquela pessoa que desperta inveja. Às vezes você olha para o seu companheiro de ministério e fala, Puxa vida, por que eu não tenho Deus, uma voz tão bonita? Ou por que eu não toco um instrumento tão bem? Ou por que só o fulano ganha solos? Primeira coisa, confesse isso como pecado. Não existe inveja santa. Inveja é pecado, tem que ser confessada como pecado. Vá até o Senhor, derrame-se diante dEle, deixe esse peso, esse fardo aos pés da cruz. E segundo lugar, comece a adorar a Deus pelo dom que Ele deu ao outro. Comece a ser grato. Comece a orar por aquela pessoa e fala, Deus, obrigada. Porque o Senhor colocou um dom tão lindo na vida do fulano, da ciclana, e eles têm crescido na Tua presença. Eu quero Te adorar, Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E porque se o Senhor colocou esse dom, essa habilidade, na vida do fulano, é porque o Senhor quer usar ele dessa forma. Mas eu quero também descobrir o meu papel, para que eu sirvo, onde estou encaixado. E quero também fluir naquilo que o Senhor tem para mim. Pare de olhar para os lados e busque aquilo que o Senhor tem para você. E seja grato pelo dom que Ele distribuiu de maneiras diferentes. É tão lindo e tão rico a diferença. Se todos nós tivéssemos o mesmo dom, o mesmo talento, seria tão monótono, não é mesmo? Então vença isso em nome de Jesus e flua naquilo que Deus tem para você.